A gente vai passear hoje por um bairro bonitinho aqui de Calgary, província de Alberta, o bairro que o Caio mora. A gente está na primavera, vocês vão poder ver como é bonito o bairro que o Caio mora. Vai poder ver também todos esses pólens que estão voando, né? Os pólens, né? Vocês vão ver tudo. Hoje a gente vai mostrar tudo pra vocês. E é o seguinte, Caio, conversei com a minha esposa, conversei com a minha família, agora o negócio ficou sério. Conversei com a minha esposa, eu vou pro Canadá. Tá decidido, eu vou pro Canadá. Mas quando que você vai pro Canadá, Guilherme? Eu só estou esperando o melhor momento. Quando tiver a imigração mais flexível, mais aberta, mais cota, eu vou pro Canadá. Já está marcado na minha agenda isso. A gente está nesse momento, nesse exato momento da imigração canadense, Guilherme. Então você pode preparar a sua imigração. A gente vai passar três notícias nesse vídeo a respeito de imigração. E depois dessas três notícias, a gente vai fazer a nossa análise de como você pode executar o Plano Canadá. Então vamos pra notícia número um. Ótima notícia número um. Você viu que a fila está andando, Caio? A fila tem que andar, né? A fila tem que andar, pessoal. E a gente está falando, obviamente, da fila da imigração canadense, que aumentou muito nos últimos anos, desde o começo da pandemia. E agora, finalmente, a gente está vendo dados de que a fila de pessoas esperando pra receber a aprovação da imigração reduziu. É, isso daí foi uma das... é algo que a gente vem comentando e esperando há muito tempo. Muita gente que estava se cadastrando no Sistema Federal de Imigração também estava aguardando por isso. O que a gente viu acontecer aí nos últimos... nos últimos semanas, nos últimos meses? A gente tem... porque quando você entra no Sistema Federal, existe uma quantidade de pessoas que estão cadastradas lá. E daí o governo vai fazendo chamada, né? E você vai controlando esse número de pessoas que estão cadastradas, porque elas vão imigrando. O que aconteceu nos últimos anos é que o governo parou de chamar e as pessoas continuaram se cadastrando. Isso aumentou muito a quantidade de pessoas na base de dados. E esse aumento fez com que a nota de corte ficasse muito alta, porque você tem muito mais pessoas interessadas em imigrar. É que nem vestibular, né cara? Exatamente. Então o que a gente viu, o que a gente está vendo acontecer, o governo começou a chamar, começou a diminuir. E a gente está vendo hoje em dia, na base de dados do Express Entry, o número de pessoas cadastradas é igual de um ano atrás. Então o governo conseguiu dar uma enxugada, né? A fila está andando, né? Inclusive, eu gostaria de convidar vocês que já fazem parte da área VIP, inclusive na descrição do dia 1 de junho. Entra agora no VIP Assiste, que a gente tem os gráficos que mostram essa queda na fila da imigração. Mais do que isso, mostra também a queda na nota de corte. Olha só, eu entrei no VIP Assiste antes de gravar o vídeo. No dia 1 de março de 2023, tinham 243 mil pessoas na fila. Ou seja, é maior que a província de Príncipe Dois Island, a quantidade de gente na fila, né? No dia 10 de maio, ou seja, dois meses depois, caiu mais de 20 mil pessoas. Caiu 20 mil a fila, foi para 225 mil pessoas. Ou seja, você não acha que em dois meses cair 20 mil é um ótimo sinal, cara? Sim. E se o governo continuar nesse ritmo, o que vai acontecer? O que isso significa? Que se o governo continuar nesse ritmo de chamar as pessoas, fazer essas chamadas que eles estão fazendo, essa quantidade de pessoas que eles estão chamando, aquilo que a gente comentou num podcast de uns meses atrás, é isso que a gente precisa ver. É a quantidade de pessoas caindo, cadastradas caindo, por quê? O que isso vai acontecer? Você vai ter uma nota de corte mais baixa. A gente vai voltar àquilo de três anos atrás, onde tinha muita gente que conseguia emigrar do Brasil... Com a pontuação. Com uma pontuação suficiente. Não precisa nem de oferta de trabalho, só somando pontos a pessoa emigrar. Exatamente. Na área VIP, a gente teve diversas pessoas em 2017, 2018, 2019 que fizeram isso. Exatamente. Então, pode ser que aí no segundo semestre agora desse ano, a gente vai estar entrando nessa faixa de pontuação de três anos atrás, né? Mais de três anos atrás até. Olha que interessante. Também no VIP Assiste vocês podem ver esse gráfico. No dia 6 de julho de 2022, ou seja, no verão passado, a nota de corte, quando reabriu o sistema federal, que ele tinha ficado fechado durante a pandemia, né? A nota de corte estava em 557 pontos. 557 pontos. Agora está em 483 pontos. São 74 pontos a menos. Em menos de um ano já caiu 74 pontos. A gente está dizendo que daqui a um ano vai cair mais 74. Mas vai chegar nesse ponto de fricção que você falou do ideal, né? Aí que está. Se você está chegando agora, 74 pontos é muito ou é pouco? É muito. Só para você ter uma ideia, se você tem uma oferta de emprego, são 50 pontos. Então, assim, é mais do que se você conseguisse uma oferta de emprego, né? Vamos agora para a notícia ótima número 2, para você que está falando assim, não, eu estou só esperando o melhor momento para imigrar para o Canadá. Agora vamos para a notícia número 2. Não vai ficar melhor do que já está. Essa que é a verdade. A imigração já chegou no ápice. A gente cobre esse assunto há quase 20 anos. Nunca teve tão flexível você imigrar para o Canadá. Olha outra coisa. O Canadá está facilitando cada vez mais imigração para as regiões mais remotas, para as regiões menos povoadas. Então, se você aí no Brasil, você fala assim, eu sou flexível, eu não tenho essa frescura de só morar em centro, sabe que eu saio do meu prédio, já vou no Starbucks, tomo café. Não, eu estou disposto a ir para o interior do Canadá. Essa é a ótima notícia para você. Sabe por quê? Vamos falar de quatro pontos. O primeiro ponto é que a gente tinha um programa, que era o programa do Atlântico, de incentivo para as pessoas ir para o Atlântico Canadá. Isso porque não tem ninguém no Atlântico. Não tem ninguém lá. Os imigrantes não escolhiam o Atlântico. Não escolhe. O pessoal quer ir para Toronto, Montário, Vancouver, aqui em Alberta. Então, teve um programa que era piloto. A imigração tornou permanente. Isso é o primeiro indicativo. Dois, tinha aquele programa para incentivo a 11 cidades do interior do Canadá. Eles expandiram e estenderam o programa. A gente comentou recentemente aqui no canal. Sim, e também teve o Agri-Food, um outro programa que a gente comentou no vídeo passado. Então, isso... Aí, outra. Se você for pegar, a província de Alberta lançou esse ano um programa também para o interior de Alberta. Então, a quantidade de programa de imigração, de incentivo para as pessoas que vão para outros lugares, que não é Vancouver, não é Toronto, ou às vezes não é Calgary, assim, aumentou muito nos últimos anos. Então, assim, você tem muita opção. Porque mesmo... Até porque o interior do Canadá precisa de mão de obra. E nesses últimos anos da pandemia, teve muito canadense que saiu dos grandes centros e foram para o interior. Então, o interior... Algumas cidades do interior, a economia cresceu. Só que você não tem gente suficiente, né? Para sustentar o crescimento do interior do Canadá. E você pega toda essa parte de fazenda, toda essa parte de recursos naturais. Existe uma demanda por mão de obra no interior do Canadá. E aí, tem gente que fala assim, não, mas eu não vou para o interior porque o salário é menor, tem menos emprego, etc. Vejam esse dado. Estudo do Banco de Montreal, um estudo recente que foi publicado agora em maio de 2023, mostra que as regiões que mais vão crescer, 2023 e 2024, é Alberta e Manitoba. Por um motivo simples. E Saskatchewan também, né? Saskatchewan você pode incluir também, né? É, exatamente. Saskatchewan, que é aqui do lado, umas sete horas dirigindo daqui. Sim, é. Esse miolo do Canadá é o que mais vai crescer. Sabe por quê? Muito simples. O mundo não está precisando de petróleo, não está precisando de gás natural, não está precisando de fertilizante. O Brasil está precisando de fertilizante. Aonde que é produzido isso? No coração do Canadá. Exatamente. Então, é por isso que as previsões estão dizendo, ó, vai crescer e vai precisar de mais imigrante aqui. E até porque quando você pensa em imigrar para o Canadá, você pensa em termos estratégicos também, né? Qual é o melhor lugar que eu consigo imigrar de uma forma mais rápida possível com menos dinheiro possível? E o interior do Canadá, você dá o check nesses dois fatores. Imigração flexível, com requerimentos mais fáceis do que outros grandes centros. E você também tem essa questão dessa flexibilização, né? Em geral, né? A economia é boa, é flexível e o custo de vida é bom. Você vai gastar muito menos para executar o seu plano canadá, você vai gastar muito menos indo para o interior do que indo para o grande centro. É o bom, bonito e barato dentro do assunto imigração, que é difícil imigrar para o Canadá, etc. A gente não está tirando isso, mas dentro desse assunto, você me permite essa piada? Permita. Bom, bonito e barato é o interior do Canadá. É, exatamente. Não é tão barato, mas é mais barato que os grandes centros. Bem, mais barato que os grandes centros. Agora é o seguinte, o pessoal manda mensagem para a gente falando assim, eu tenho mais de 40 anos, ou eu não tenho faculdade, eu não tenho pós-graduação. Notícia ótima número 3. O Canadá, ele está facilitando cada vez mais a imigração e deixando flexível para quem tem acima de 40 anos e para quem não está numa profissão que exige uma faculdade, uma pós-graduação. Isso é uma coisa impressionante que a gente está vendo em listas de empregadores, em novos programas de imigração, né? E assim, isso dá um match também com o próprio, a esse ponto anterior que a gente falou. E quem está mais proporcionando essa flexibilização na parte de idioma e idade é o interior do Canadá. Então, assim, isso só mostra que aquilo que a gente estava comentando também, isso ajuda nesse fator, né? E assim, dentro desse, você quer virar e voltar? É isso que eu estava pensando. Vamos voltar que está vindo um grupo de estudantes. Eles vão começar a falar. Corre. Dentro desse assunto, olha essa flexibilização, que foi uma coisa recente, hein? O Canadá está permitindo que você venha com visto de turista e depois mude de visto. Você consegue uma oferta de trabalho, você consegue aplicar para um visto de trabalho. O Canadá permite que você faça essa transição de visto de dentro do Canadá. Isso é uma medida que foi anunciada recentemente, né? Que facilita ainda mais para você que está dizendo, ó, eu não vou fazer uma faculdade no Canadá. Eu já quero conseguir uma oferta de trabalho. E o Canadá está falando assim, ó, venha que a gente tem as formas legais de que você faça esse tipo de procedimento. Caso você esteja numa profissão de alta empregabilidade aqui. Vamos para a nossa análise, então? Dentro desses conceitos, dessas notícias, como que você executa o seu plano no Canadá? É porque agora o pessoal está perguntando, ó, não tem mais desculpa. Porque eu falei assim, pô, já falei com a minha esposa que eu estou esperando só o melhor momento. E vocês já estão falando para mim que está no melhor momento? Então tá bom. Como que eu executo o plano, cara? Daí fica aquela pergunta de que, ah, então tá, então eu vou, eu preciso definir a minha cidade. Então eu vou começar a pesquisar, eu vou definir. Mas o ponto é o seguinte, se uma das formas que você tem de migrar para o Canadá é conseguir uma oferta de emprego do Brasil, independente do seu plano no Canadá, independente se você vai vir estudar, se você vai se cadastrar no X-Present, esperar a nota baixar, mas você tem que tentar uma oferta de emprego ainda do Brasil, porque essa, na verdade, é a forma mais rápida, né? E a forma mais barata. A gente tem na área VIP, no Assiste, nessa ferramenta nova que a gente colocou, lista de empregadores. Então, por exemplo, você não deve se limitar a uma cidade só, a duas cidades só. Porque o que você quer? Você quer pegar esse seu currículo, esse seu conhecimento, as suas habilidades, e você tentar empregos em diversas localidades do Canadá. É por isso que essa flexibilização, em termos da região, ela é importante. É um dos maiores problemas que a gente vê, às vezes, quando a pessoa começa o plano do Canadá, é ela chegar e falar assim, não, eu estou setado nessa cidade, é para lá que eu vou. Porque o ideal seria assim, ó, enquanto eu estou aprendendo inglês, economizando dinheiro, eu estou aplicando para umas vagas de emprego, eu estou aplicando para qualquer lugar do Canadá. Flexibilidade, né? É jogo de cintura. É jogo de cintura. Então, às vezes, você nem precisa definir tanto a cidade que você vai agora, mas é mais esse conceito. E durante as suas pesquisas, você está aplicando por emprego, você vai aplicar para emprego, para New Brunswick, em Nova Escócia, em Alberta, em Saskatchewan. Se o seu objetivo principal é imigrar, você tem que pensar na melhor estratégia de imigração. E às vezes tem muita gente que fica muito restrita nesse negócio. Não, eu só vou para lá, eu só quero ir para a província de Ontário. E aí você está deixando de lado uma quantidade enorme de oportunidades que você tem, né? E daí, movendo disso, você fala assim, não, mas eu não consegui, eu não estou conseguindo uma oferta de emprego. Porque a gente sabe que é uma minoria das pessoas que migram com uma oferta de emprego ainda do Brasil. A pessoa vai vir estudar aqui. Que seria o plano B, que a gente chama de plano B, né? Que seria o plano B? Falou o plano A, eu não consegui uma oferta de trabalho, eu vou fazer uma faculdade do Canadá que vai me permitir trabalhar no Canadá. Porque aí a gente sabe que isso, assim, é o próprio caminho que o governo canadense criou. É o caminho que eles criaram. É de você vir estudar, aí depois que você estuda, você trabalha e daí você pode se qualificar para diversos outros programas de imigração. Você vai ter um tempo maior aqui. A maior parte, é uma cota muito grande a imigração provincial do Canadá, né? Quase metade das pessoas que migram nessa parte econômica são cotas de programas provinciais. Ou seja, e o ponto é o seguinte, a maior parte desses programas provinciais exigem que você tenha uma oferta de emprego. Ou uma experiência de estudo ou de trabalho. Uma experiência de estudo ou de trabalho. Então aí você começa a ver, assim, que uma boa parte do plano Canadá, ele se resume à empregabilidade. E é lógico que junto com isso vem a questão do inglês. Tem que saber falar inglês. Do nível de inglês. Tanto para quem vai procurar por emprego, quanto para quem vai para o plano B de ir para uma faculdade. Exatamente. Um fato que às vezes fica escondido em tanta informação sobre o Canadá é que a maior parte das pessoas acaba tendo que vir fazer uma faculdade. Acaba tendo que ir para o plano B, porque não conseguiu uma oferta de trabalho no Brasil. Isso não é comum de acontecer. Claro que pode acontecer, mas depende muito do perfil da pessoa, da situação, etc. Então a maior parte acaba definindo, assim, não vou fazer uma faculdade no Canadá para ganhar uma experiência de trabalho, fazer um network, conhecer o Canadá. E conseguiu também uma oferta de trabalho depois de estar fazendo faculdade lá, né? Sim. Esse é o primeiro ponto. Então, como eu defino esse meu plano de estudos? Porque tem gente assistindo agora e falando assim, tá bom, a partir de que ponto, então, eu vou escolher a cidade, onde eu vou estudar, que curso eu vou fazer, que é um ano, é dois anos, etc. É, esse é um ponto interessante, porque é exatamente isso. Porque a pessoa fala, então tá, eu vou procurar emprego do Brasil. Só que daí fica aquele negócio, por quanto tempo você vai procurar? Qual que é a sua paciência? Qual que vai ser o seu limite? Você tem que colocar um limite nisso também. Se você tá procurando emprego por um ano, dois anos, e o negócio não tá surgindo, significa que você deve... Plano B. Plano B. Por isso que, só que, né? Tem muitas vezes a gente consegue definir esse prazo. Então, assim, uma fórmula fácil de você entender qual que é esse prazo é o seguinte. Pense que você vai emigrar pro Canadá vindo estudar aqui. Aí, na maior parte dos casos, a pessoa vai precisar economizar dinheiro e vai precisar aprender inglês. Esse é o prazo que você tem pra procurar por emprego no Brasil. Então, se você vai demorar um ano pra economizar dinheiro, um ano e meio ou dois anos pra você chegar num nível bom de inglês, pra você ingressar numa faculdade, pra você economizar esse dinheiro, durante esse período, você procura por emprego. Se der alguma, vai que dá certo, aí esse é o prazo que você tem. O que você tá dizendo é fazer coisas paralelas. Às vezes não é uma coisa, não é outra. São as duas ao mesmo tempo, né? Sabe por quê? Às vezes a pessoa fala assim, não, então tá, então eu vou procurar por emprego. Então, esse é o timeline, é a linha do tempo dela. Tudo vai de acordo com conseguir emprego ou não. Mas o ideal é que você comece com um plano que vai te dar um prazo. Entendeu? E se você não conseguir emprego, você já tá preparado pra alguma outra coisa. E é lógico, ao mesmo tempo, você procurar também melhorar essa parte do inglês pra você entrar na base de dados do Express Entry. Daquela primeira notícia que a gente deu nesse vídeo, é pra você poder se qualificar. De repente, a nota de corte no final do ano, começo do ano que vem, a nota de corte começa a baixar, é porque o governo vai chamar bastante gente esse ano. Vai ser recorde esse ano. Vai ser recorde. Então, vai que você, enquanto você tá economizando dinheiro pra faculdade, enquanto você tá aprendendo inglês, vai que você é chamado daqui seis meses, daqui um ano. Então, a gente gostaria de saber de você que tá assistindo esse vídeo. Você tá flexível, aberto ou aberta pro interior do Canadá, pra ir onde o Canadá quer atrair mais imigrantes. E dois, qual é o seu plano? Você vai inicialmente procurar por trabalho ou você já tá pensando em vir fazer uma faculdade? Porque você já viu que, ó, eu não vou conseguir um trabalho do Brasil, provavelmente. Eu vou estudar inglês agora, vou fazer uma faculdade. E aí sim, eu vou, como a maior parte dos brasileiros, conseguir minha migração pro Canadá. Então, eu te gostaria de saber de vocês em que etapa do plano que vocês estão. Exatamente. Então, a gente se vê no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.